Prefeito, mãe, quem viu a senhora e veio hoje, nós achávamos que a senhora ia fazer alguma coisa para nós aqui na roça. Na roça não está fazendo nem nada. Só faz só para os pobres, nada. Meu filho, quem mora na roça hoje é rico. O que é isso, meu filho? Quem mora na roça hoje tem sossego, tranquilidade. Agora, o que você quer que ela faça na roça? Que ela roça os pastos? Não, não é roçar pastos, não. Porque isso eu sei que ela não vai fazer, não só besta, só anda. Mas é o menos de estrada para nós aqui, porque deu da política passada do Marcílio, prometeu de arrumar, não chega nem que as médias de estrada que é assim, ele não arrumou. Ela prometeu que ela ia arrumar para nós aqui assim, nem aqui ela não apareceu, nem manda arrumar esses vagabundos que ela pôs aí na prefeitura, cada um pior que o outro. E você acha ruim ainda? Tem povo para voçar pastos, eu sei. Que é uma puxa saco, uma anta velha.